O que é o Senhor? O que é o Senhor? Eu pedi para, aqui, eu estou com a banda larga da Oi, pedi, eu estou com 5 mega, pedi para aumentar para 15, eles causaram. Alguns dos irmãos aí, para fazer a prece, Miria, Braz, London, André, Flor do Lácio, qualquer um das pessoas presentes, fazer a prece. Agora está bom, né? Eu sugiro, aliás, sugiro não, eu solicito que algum de vocês coloque um número de 1 a 288. Por favor, de 1 a 288. Vamos ver se esses estalos vão... Por favor, meus irmãos, digita o número de 1 a 288. 2. Muito obrigado, Dom Jorge. O Dom Jorge, o Dom Jorge digitou o número 2, digitou o número 2. E o número 2, Dom Jorge, ele diz exatamente o que se segue. Dom Jorge, Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Dom Jorge, não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus, dentro de você. Assim poderá superar todas as dificuldades que aparecem em seu caminho. E há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Então, na verdade, meus irmãos, Deus está dentro de nós. Deus é parte de nós. Boa noite, Silvia. E boa tarde para as pessoas que estão aqui no nosso fuso horário. Então, Deus está dentro de nós, é parte de nós, está em toda parte. Nós não estamos desamparados. Sempre temos o amparo divino, o amparo de Deus. Já foi dito que Deus, ou que nós fomos criados à semelhança divina, à semelhança e mais de semelhança de Deus. E aqui, meus irmãos, é oportuno ressaltar que essa semelhança não é a semelhança física, a semelhança antropomórfica, mas a semelhança em termos de inteligência. Deus é a inteligência suprema, criadora de todas as outras inteligências. Então, nós fomos criados à imagem de Deus relativamente à inteligência, porque se Ele é supremo relativo à inteligência, há o supremado, há os inferiores. Então, evidentemente, que nossa inteligência jamais será absoluta. Seja bem-vindo, fraterna, muita paz e luz. Estávamos num período antecedente no processo de ajuste da sala, e eu até estava pensando anteriormente em filmar toda a sala, fazer a sala filmada. Evidentemente, alguns que não estivessem no... poderia ver via Facebook, mas eu tive problema com a filmadora. Os estudos anteriores foram todos filmados. E é interessante que eu estou querendo colocar o link aí no banner, como você... Estão... Nossos estudos estão no banner, no link, que é esse link aqui, ó. E eu não estou conseguindo colocar lá. Eu não estou conseguindo colocar lá no banner. Interessante, as coisas... Aí, as coisas... Eu não estou conseguindo colocar esse link lá no banner. Brás, por gentileza, a hora que eu cair, me dá um toque aí, porque eu estou caindo e não vejo que eu estou o seu microfone. Então, Deus está dentro de nós. Nós somos uma partícula de Deus. Nós somos criada a sua essência. É uma partezinha de Deus. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Interessante que ontem nós estávamos lá na sala falando em espiritismo e os estudos ontem falavam-se sobre mediunidade em animais. Aí o nosso colega Cid Charco falava, como propriedade, mas a nossa amiga fraterna, e veja aqui, fraterno, não é rasgação de seda, não. Você foi de uma felicidade extrema. É oportuno que falemos em mediunidade em animais uma particularidade. Aqui, e posteriormente, vamos falar. Animais têm mediunidade? Não. Não tem. E já está batendo umas fotografias aqui. Interessante. Vamos bater umas fotografias. Mas vamos falar nisso daqui a um instantinho. A questão 459 faz um questionamento, onde Kardec pergunta aos imortais. Os espíritos nos influenciam? Os espíritos nos influenciam? Tenham alguma influência em nossas vidas? Os imortais responderam, mais do que vós imaginais. De ordinário. São eles que nos intuem. São eles que nos dirigem. E no capítulo 14, que é o capítulo que nós vamos estudar agora, o objeto de estudo, diz o seguinte. Todo aquele que sentem, ou todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Então, todas as pessoas que sentem a influência dos espíritos, é médio. Ora, mas o próprio Brás ontem, lá perguntou, e a mula de Balaão, que sentiu a influência dos espíritos, e ela refugou, é médio? O cachorro que, muito bem, Fraterna colocou no exemplo, ele sentiu a influência dos espíritos, é médio? Ora, por essa definição geral de influência dos espíritos, a gente deveria falar, não, então esse animal é médio. Mas, aí, tem uma característica. Você tem que sofrer a influência dos espíritos, e, num grau qualquer, ou posteriormente, materializar essa influência. Precisa-se da inteligência. Eu, ela falou, né, o Brás, eu sinto a influência do médio, mas se eu não posso passar para o Pedrinho, para o Chico e para a Fraterna, eu não sou médio, porque me falta a inteligência, me falta essa qualificação para eu materializar essa comunicação. Então, o fato de eu sentir a influência dos espíritos, de uma maneira qualquer, eu não sou médio, eu não sou médio. Eu preciso propagar, eu preciso qualificar, eu preciso, vamos dizer assim, destrinchar essa comunicação. Olha, Brás, eu recebi aqui agora uma inspiração, e essa inspiração quer dizer isso, isso, isso e aquilo. Você deve fazer isso, isso e aquilo. O animal, muito embora, ele sofre essa influência, mas ele não dá sequência, ele não, vamos dizer assim, não segue o enterro e para por ali. A mediunidade, ela é uma característica de todo ser humano, ela é uma característica orgânica. Pode, aí Kardec diz, e veja bem que nós, de uma certa forma, erramos, pode-se, pois, dizer que todos, de uma forma geral, têm rudimentos. Por isso mesmo, raras são as pessoas dela que não possuem algum rudimento. Kardec fala, mas rudimento, meus irmãos, antes de eu falar em rudimento, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, diz Kardec aqui, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Pode-se, pois, dizer que todos são médios, mais ou menos, todavia, usualmente, só assim se qualificam aqueles que têm, de uma forma assim, constante, de uma forma contundente, sentem esses efeitos de uma intensidade. Pensa bem, essa partícula, todavia, e usualmente pode dizer, eu digo o seguinte, o bras, essa partícula alternativa, partícula não, é preposição, conjunção, né? Conjunção adversativa, mas, porém, todavia, bras é uma pessoa extraordinária, moro lá em Lusiana, Mas, todavia, é um médio que se arvora constantemente em sair do corpo, em desdobrar. Quer dizer, quando eu falo essa partícula adversativa, mas, todavia, é o que implica. Fraterna é uma pessoa muito boa, mas, o que vai importar, é o que eu vou dizer depois. Então, Kardec fala aqui, que todos têm um rudimento, todavia, médio caracteriza por, então, aqueles que têm efeito contundentes, forte, e de forma persuasiva, e de forma constante, né? Os efeitos são passivos, os efeitos se mostram e caracterizam de forma patente, e de uma certa intensidade. André Lourenço coloca, irmão X, você agora vai dar continuidade aos estudos que Sade vem fazendo na Terra? Porque me recordo que o assunto é o mesmo que você está falando. Não, André, coincidentemente, nós estamos falando aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 14. Eles falaram lá de mediunidade de animais, se animais têm mediunidade. E aqui, dado a colocação que estamos fazendo relativamente à mediunidade, lembramos da mediunidade do animal e fizemos. Mas aqui, simplesmente dizendo, nós estudamos o ESI, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, das sete obras, as cinco básicas, agregado o que é o Espiritismo e obras póstumas. Então, obras póstumas. Então, gente, recapitulando. Recapitulando. Animais não têm mediunidade, muito embora eles são sensibilizados pelos Espíritos, mas não conseguem dar sequência ao enterro, não conseguem propagar, não conseguem disseminar essa comunicação ao Trem. Ou seja, lhe falta a sensibilidade. Nossa amiga fraterna colocou isso muito bem. Ligeiro e Armando, seja bem-vindo. Então, vimos que, para ser médio, além da sensibilização, nós temos, além da influência espiritual, nós temos que ter essa influência constante, essa influência direta, essa influência direta dos Espíritos. Não pode ser uma mediunidade extemporânea. De ordinário, todos nós temos rudimento. Então, e eu estava até conversando esses dias com o Brás, I got sensitive, eu estava conversando esses dias com o Brás, e efetivamente não teve jeito de eu, de nós darmos prosseguimento. Então, o fato, por exemplo, eu sonho, eu tenho uma promenade, eu tenho uma sensibilização de que Brás, vem cá, eu moro no Tocantins, ele vem viajar aqui, de fato, ele chega, aqui daqui dois ou três dias, isso é uma mediunidade? Rudimentos da mediunidade. Eu senti que algum parente, algum amigo vai morrer. Uma premonição, né? E, de fato, ocorreu essa premonição. Isso chama-se mediunidade? São rudimentos da mediunidade. Mediunidade é aquilo que a gente sente de forma contundente e de uma intensidade. Mas nós costumamos dizer, todo mundo é médio. Por que que todo mundo é médio? Dado aquela questionamento, repito, do livro dos espíritos, a 4, 5 e 9. Todas nós, espíritos encarnados, sofremos influência espiritual. De ordinário são eles que nos dirigem. E, no livro dos médios, capítulo 14, diz que todos aqueles que sentem influência dos espíritos, é, por assim dizer, médio. Mas aí Kardec na frente. Mas, todavia, caracteriza-se, como médio, aqueles que sofrem a influência constante e permanente, de forma contundente. Então, né Cureba, né? Mediunidade não é só eu sonhar e ter um insight, ou eu ver, ou eu ter um desdobramento aqui e agora. É constante. Eu posso sonhar, eu posso ter uma premonição, mas aquilo são rudimentos característicos da mediunidade. Fechado, meus irmãos? Deixa eu ver a área de texto. Tem médio ostensivo ou não? O médio que não é ostensivo, não é caracterizado médio. São rudimentos da mediunidade. Se você sonha comigo, que eu estou de camisa verde, ou que eu vou telefonar a tal hora para você, e efetivamente aquilo eu falo, e você, de uma certa forma, sofreu influência do meu espírito, ou daquele espírito, aquilo é mediunidade? Não, Braz. Rudimentos da mediunidade. Mediunidade é influência constante e permanente. Todos nós sofremos influência. Quem diz isso aqui é Kardec no livro 14, no capítulo 14 do livro dos médios. Então está aí, fechado. E é por isso, voltamos diante dos estudos lá, a mediunidade dos animais. Animais não têm mediunidade. Por quê? Sofre influência dos espíritos? Sofre. São médios? Não. Porque não dá sequência a essa materialidade. Não materializa essa comunicação. Não diz. O animal não diz. Ou Dourado, ou Armando, ou Wagner, aconteceu isso, aquilo. Então, por isso que não são médios. Não têm inteligência. Não materializa essa comunicação. Sofreu influência espiritual, sim. Mas não só por sofrer a influência material, que é médio. Fechou, meus irmãos? Fechou, né? Não medeia, né? Não medeia, não intermedeia. Não é o intermédio. Não faz a intermediação. O computador é médio? Não. O computador é o veículo. Ele não tem inteligência. Se ele tivesse inteligência, ele está, nesse momento, intermediando a minha comunicação com você. Ele poderia ser médio. Mas ele não faz, ele não intermedia a comunicação com outra pessoa. Só com você, tecnicamente. Então, você precisa ser o intermediador. Tem que ter inteligência. E tem que ser uma forma constante. Armando coloca, por esse motivo também, não espírito de animais no mundo dos espíritos. Justamente, normalmente, os animais, se estivessem no mundo dos espíritos, aí, ele estava no mundo errático. Ele estava esperando um período para reencarnar. Diz-nos a espiritualidade que os animais não têm espírito nem alma. E eles reencarnam quase automaticamente. Para aí, Décio. Ô irmão X, você está falando que animais não têm alma? Kardec disse, perguntou, mas como Kardec perguntou se tem alma, aí a espiritualidade, vamos dizer assim, entrou no clima, respondeu. Que os animais têm alma. Mas os animais, na questão 27 do livro dos espíritos, meus irmãos e admiradores da doutrina dos espíritos, A questão 27 é respondida a Kardec, que o universo é constituído de Deus, matéria e espírito. E espírito lá, é colocado como princípio inteligente. Lá na questão 76, já a espiritualidade coloca seres inteligentes da criação. O que são os espíritos? São seres inteligentes da criação. Deus é a inteligência suprema. Se existe a inteligência suprema, tem por consequência nós, os supremados, os inferiores. Então, se existe o supremo, existe o supremado. 76 qualifica a espiritualidade, o espírito, como ser inteligente. Lá na 27, princípio inteligente. Então, só é médio aquele que já recebeu o selo da inteligência, ou seja, é espírito. Os animais não têm alma e nem espírito, têm princípio inteligente. No caminho evolutivo, diante os vários estágios que tem, nós conhecemos o estágio da matéria, o estágio vegetal e o estágio animal para receber o selo da inteligência no estágio ominal. Nós conhecemos só esses três estados. Mas tem mais, sim. Fraterna coloca os animais têm inteligência ou não. Eles têm princípio inteligente, o fraterna. Eles não têm inteligência. E Kardec foi muito, ou a espiritualidade foi muito oportuna em colocar lá, Por exemplo, o João de Barro sempre faz sua casinha, desde que é João de Barro. O fato, o fato do João de Barro fazer aquela casinha sempre, com a porta voltada para o lado do sol e contra a chuva, é um princípio inteligente? É um princípio inteligente. O fato também da planta, em nascer no escuro, é voltar-se ao sol, voltar-se à parte. Mas animais não têm inteligência. Eles têm um princípio inteligente. Ser inteligente não significa ser desprovido de amor, correto? Justamente. Não, muitas vezes a inteligência te propicia a ser uma pessoa extraordinariamente ruim e fazer certas malvaldezas e maldades. Por isso que a evolução, ela se processa, em primeiro lugar, no campo científico, no campo do saber. Primeiro, o homem, na primitividade, ele precisou pegar a lança, divisar o espaço que tem da lança para jogar no animal, conhecer o fogo para assar a carne do animal, colher, plantar muitas vezes o buriti e colher a folha para fazer a sua casa, fazer o buraco na loca. Então, a inteligência, ela vem em primeiro lugar para depois a gente, de uma certa forma, elaborar a moral. Não que precisamos ser inteligente para praticarmos a moral. Então, percebam, o fato do gato, do rato, da onça, predar, pegar a sua presa para alimentar, ele correr naturalmente é um ato instintivo. Mas o fato de ficar de trás de um objeto, entrar no escuro, parar, você está usando a inteligência. Mas é um rudimento de inteligência. A gente correndo, respirando, andando, estamos usando a intuição. Mas se corrermos, se desviarmos de um toco, estamos usando a inteligência. Fechando. Fechando, para darmos sequência. Animais não são inteligentes, têm princípio inteligente. E, naturalmente, como foi dito a nossa espiritualidade, nós estamos evoluindo estágio. Dito a espiritualidade? Sim, senhor, meus irmãos. Na questão 540, Kardec questionou os espíritos, e lá no final da questão 540 do L.E., do Livro dos Espíritos, fala claramente que o princípio inteligente, ele vai, ele evolui do átomo ao arcanjo. Então, não foi Leão Deni, não foi, também falou que tem reinos. Mas Kardec está lá na parte final da questão 540. O Espírito evolui do átomo ao arcanjo. Então, dentro dessa colocação, ah, mas você foi uma cobra, você foi um elefante, você foi isso, foi aquilo? Absolutamente, eu não fui um elefante, uma cobra ou um camelo, mas o meu espírito, que é um princípio inteligente, ele já recebeu o selo da inteligência quando espiritizou. humanizou, aliás, qualificou, humanizou e espiritizou. Quem disse isso? Jona de Ângeles. Então, em espiritizando, recebeu o selo da inteligência, o que não ocorre com os animais. E mediunidade é o quê? É ser influenciado pelos espíritos, e você dar sequência a essa influenciação, a essa comunicação. E os animais não dão sequência. É, realmente é uma metáfora, e diz Armando, porque o átomo não é a menor partícula. E na época, sim, né Armando, na época do século, no século XIX, era considerado a menor partícula, a partícula indivisível. Bete Rosado, Livro e Pensador e Afonso, sejam bem-vindos à Sala Luz no Caminho. Na época, no século XIX, átomo era a parte, era uma porção que não mais poderia ser divisível. Então, este princípio inteligente estagia no átomo, estagia nessa pequena parte. E a própria ciência já descobriu, dentro do átomo, subpartículas menor que o átomo. Deixa eu ver aqui a tela, para mim não passar batido. É, justamente, né, a palavra átomo quer dizer indivisível. E na época, no século XIX, ela era considerada a menor partícula, não a palavra, mas o átomo em si, era considerado a menor partícula. Pois bem, vimos então, para as pessoas que chegaram, mediunidade. Todos nós somos médium? Não. Não somos. Vamos voltar novamente, porque quando começávamos a falar, a Sala tinha bem menos pessoa. A questão 459, 4 mais 5, 9, 459. Kardec pergunta a espiritualidade. Os espíritos nos influenciam? E os imortais responderam. Mais do que vós imaginais. De ordinário, são nós que dirigimos. Então, os espíritos nos acotovelam, nos inspiram, nos direcionam, nos influenciam. E aqui no capítulo, que é objeto de estudo, do capítulo 14, Kardec diz que todo aquele que sofre influência dos espíritos é por si, ou podemos dizer, é por esse fato médio. mais à frente, ele diz o seguinte, aquela partículazinha adversativa, mais, todavia, o Braz é uma pessoa boa, mais, então, quando eu falo esse mais, esse todavia, essa partícula adversativa, o que quer dizer, é o que eu vou dizer depois. Aí Kardec, mais, costumamos de dizer, e usualmente, só se qualifica médio, aqueles que sofrem contundentemente, e de forma intensa, essas, essas influências espirituais. Mas, Kardec também fala, é uma atividade, é uma função orgânica, e todos, não tem ninguém que dela, não tenha algum rudimento. é o que falávamos. Eu, por exemplo, sonhei com Armando. Eu sonhei que o Armando, ia fazer-me uma visita, ia fazer-me uma visita, aqui no Tocantins. Ele, efetivamente, fez, e estava com aquela camisa vermelha, e com o violão, fez, e tocou para mim. Isso é mediunidade? Rudimento da mediunidade. Braz, em desdobramento, sonhou que determinado parente, ia falecer, e ele faleceu, uma premonição. É mediunidade? Não, rudimentos de mediunidade. Para caracterizar mediunidade, o quê? Precisamos tê-la, de forma intensa, e contundente. Qual que é uma, ou foi uma das pessoas, extraordinária, e de grande relevância, no espiritismo, que não foi médio? O próprio Kardec. E foi extraordinário. E foi extraordinário, ele não ser médio, ele não ser médio, ele não ser ludo, né? Por quê? Porque a época, e até hoje, nós, espíritas, somos considerados, pessoas aceleradas, pessoa doida, pessoas varridas, pessoas com, propositura e tendências, malucas, não é? Notadamente, há as pessoas, que nos detratam, há as pessoas, que nos, que nos criticam, essas pessoas, que nos criticam, falam que nós somos acelerados. Mas, deixa eu ler, a área de texto, para dar sequência, aos nossos estudos, sobre a mediunidade. Esse assunto, é complicado, muito complicado, para iniciantes, justamente, André. Justamente, porque, a pessoa iniciante, ele vê, e baseado nessa, 4, 5, 9, e por sonhar, e o sonho, é, uma entabulação, e uma, inter-relacionamento, com outro espírito, fala-se, não, todos são médios, mas não são. Médio, segundo Kardec, são, pessoas, que tem comunicação intensa. O que foi falado, ontem, na sala, falando no caminho, animais, são médios? Eles sofrem influência, dos espíritos? Não são médios. Não são, porque não tem condição, de dar sequência, à comunicação, não tem inteligência, tem princípio inteligente. Mais, que falou, cartomancia, cromoterapia, sonoterapia, é rudimento de minuididade, ou adivinhação? Olha, veja bem, o fato, o fato, médio único, e muitas doutrinas, trabalham com a mediunidade, não significa dizer, que são espírita. A cromoterapia, a radiestesia, radioterapia, aquilo que você coloca a mão em cima, eu me esqueci, de um material, de um objeto, e você sabe quem que é o dono, e o que que é aquele objeto, eu me esqueci, me ajuda a mim na parte do texto aí. Pois bem, tudo isso existe, tem, e traz influência às pessoas, sim, muito embora o espiritismo, não, considere, e em suas práticas, nós não podemos, né, adotar isso. Pois bem, o princípio, diz Douraldo, o princípio inteligente, ao adentrar no círculo, de manifestações físicas, tem por objetivo, desenvolver o sexo, instinto, motricidade, emoção, intelecção, a parte, ao atingirmos o reino humano, temos essas partes prontas ao seu desenvolvimento. E quem falou isso com uma propriedade, muito embora você, de uma certa forma, até critica, Dourado, foi Jona de Ângeles. Jona de Ângeles disse, que, em primeiro lugar, o espírito qualifica, após a qualificação, humaniza, depois espiritiza. A espiritização, ou seja, o fato de se tornar o espírito, receber a inteligência, e isso ocorre no reino ominal. Aí sim, a partir desse ponto, existe mediunidade. Mais à frente, para me fechar, mais à frente, em minha opinião, temos que estudar o livro de Neto, e começar com a minha pessoa, justamente, Wagner. Sempre estudar, 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 e a coisa está, totalmente, pronta, acabada, não. Fraterno coloca ali, gostaria de saber, o que os animais percebem, como se apresentam, a sensibilidade deles. Veja bem, os animais, você pode muito bem, chegar, ao fraterno, e falar assim, olha, mas eu tinha um cão, o cão, parece que compreendia, a vez que eu ia trabalhar, ele saía até lágrima, sentia, ele, de uma certa forma, sabia, e queria relacionar-se comigo, mas animal, sempre será animal. É só um instantinho, Bras, eu vou concluir aqui, eu deixo para você falar. Animais, sempre serão animais, animais, terão princípios, espirituais, não terão, não terão o espírito, propriamente dito. Então, na questão 27, a espiritualidade respondeu, matéria, espírito, e Deus, acima de tudo, mas, o espírito, na questão 27, ele era tido, como princípio espiritual. Lá na questão 76, do livro dos espíritos, volto a repetir, é, volto a repetir, o que são espírito, a espiritualidade, lá diz, seres inteligentes da criação. Então, até a questão 76, espírito, como princípio inteligente, era grafado com letra minúscula. A partir de receber o selo, da doutrina, o selo da inteligência, o selo do saber, e da racionalidade, como diz a própria Joana de Anjos, após a espiritização, ou seja, após ser o espírito, ele recebe a grafia com letra maiúscula. Muito bem. Dando sequência. Telepatia. Telepatia, mais do que, é uma comunicação, é uma comunicação de pensamento, que pode ser muito bem, é, uma mediunidade, mas não podemos afirmar, e precisar de que todo o processo telepático, decorre, decorre da mediunidade. A telepatia, ela, trabalha, com o fluido magnético, o fluido magnético, é uma matéria, no momento em que, eu, de uma certa forma, transmito um pensamento, e você o capta, você está captando, a, o fluido magnético, decorrente daquele pensamento meu. E Kardec, antes de estudar, o espiritismo, ele estudou o magnetismo, é, perfeitamente pode sim, viu Tico? É, ele estudou o magnetismo, por 31 anos. Dourado coloca lá, a mediunidade, como se apresenta, constitui uma situação momentânea, fruto do estágio humano, um homem autêntico, é intuitivo, segundo Kardec. Ela pode, naturalmente, constituir, uma, é, uma qualificação, e uma qualidade humana passageira? Ih gente, minha câmera ligou aqui, olha, eu devo ter recebido um vírus, minha câmera ligou, e eu não fiz nada, nesse respeito, a esse respeito. Eu confesso aqui, não sei como desligar. Pois bem, é, não apareceu aí, né? É, tá ligado aqui pra mim. Décio, Jona de Anja, em meu entender, é um plágio médico, dos principais pesquisadores, acerca da psique humana. Na verdade, Dourado, quando nós, assim, de uma certa forma, criticamos, falamos, a gente, é, tá parametrizando, e criando estereótipo, de que? Quem, ela, medioniza, ou, ela como espírito, ou, o médio que, dela se serve, são, pessoas, é, irresponsáveis, são pessoas que não tem, nenhum fundamento. E, na verdade, o que a gente deve olhar, em termos de mediunidade, parou a câmera aqui agora, nós devemos olhar, é, o que demana da mediunidade. Eu quero aqui, e nesse exato momento, há quatro semanas atrás, então, menos de um mês, três semanas atrás, eu recebi uma mensagem, do meu pai, psicografada, nenhum, eu frequento, três centros, eu trabalho em dois, frequento a federação, e mais dois centros. Nesse centro, que eu sou, é, nós somos coordenador, sou monitor do livro dos espíritos, eu recebi uma, é, uma, mensagem, psicografada, do meu pai, meu pai morreu, é, tem mais de 40 anos. Pois bem, lá meu pai, na, na, mensagem, ele diz o seguinte, meu filho, eu estou aqui, não estou totalmente bem, não posso encontrar, ou não tenho encontrado, meus amigos, é, mas estou, preparando, ainda vai demorar um pouco, para a volta, essa volta lá, é reencarnação. Pois bem, mas por que que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, chegaram, perto de mim, e perguntaram, Desso, você acredita? Essa, é, essa médium, sempre parece, que psicografa, as mensagens, sempre igual, e lá nesse centro, ainda usa essa parte científica, meia hora, antes de começar, a sessão, ela psicografa, três a quatro mensagens diárias, as sessões, começam segunda-feira, ela começa a psicografar, 19h30, às 20h, precisamente, pois bem, aí, na mensagem, falou o seguinte, mamãe, eu perdi, eu tinha dois anos, e oito meses, então, tem praticamente, 49 anos, que mamãe faleceu, aí, falou assim, ó, sua mãe está preparando para voltar, ela já não está no estágio de volta, então, a mensagem, é, são três folhas, aí, eu falei, para a pessoa, e aí, é para exemplificar isso, Armando, eu falei para a pessoa, olha, nós não devemos preocupar, se isso é do espírito, do meu pai, se isso é de fulano, se é de Joana de Ângeles, se é de Espírito A, B, de Santo Agostinho, São Tomás, São Luís, não há importância nenhuma, nós devemos ver, e verificar o fundo da mensagem, o que que demana na comunicação, isso sim, é importante, ela, nos remete, a alguma coisa virtuosa, ela, nos direciona ao propósito de bem servir, então, isso que tem que ser verificado, o fato, e a gente ouve muito falar, Armando, dado a inteligência, do Divaldo, a inteligência, cognitiva, e a inteligência, em termos cultural, pessoas dizem, nós não sabemos, quando é ele, ou quando Joana de Ângeles, está falando, mas também, não vem ao caso, e não faz, é, vamos dizer assim, não é prudente, não é corrente, saber se aquilo é Joana de Ângeles, se é dela, efetivamente, vamos ver o que, demanda da mensagem, e como nós estamos falando, em mediunidade, eu sou médio, na verdade, eu não sou médio, né, mas digamos que eu sou médio, e eu psicográfico, ou psicofônico, determinada mensagem, em termos de psicofonia, eu, tenho dúvida, na condição de médio, de saber, ipsis lit, se aquilo é do espírito, ou de onde é do espírito, até onde é do espírito, que é anímico, isso não existe, médio, que efetivamente sabe, não existe, meus irmãos, e foi a própria espiritualidade, que de uma certa forma, assim qualificou, não tem, uma linha que demarca, uma linha estanque, uma linha, que fala, olha, até aqui é do seu espírito, daqui para frente, é do espírito, o Y, o Y, o Y, o Y, o Y, então veja bem, não importa, essa mensagem que eu recebi no centro, não importa se é do meu pai ou não, o certo é, que eu a tenho, como do espírito do meu pai, porquanto, muito embora, não falou nenhuma característica particular, que só eu e ele soubéssemos, mas, por outro lado, não disse nada, que poderia ser contra, o que eu penso, filosoficamente penso, ou, de uma certa forma, exerço, nada contra, então a gente tem que ver o fundo, o fundo, é, tem duas pessoas querendo falar, eu gostaria, meus irmãos, que nós falássemos, eu vou até parar, mas, eu vou falar em uma faixa de uns 40 minutos, e nós vamos parar, e depois, a gente, né, eu passaria para o Braz, e para o Magic Click, 10, perdoe-me, Divaldo e seus escritos, não suportam, o modo proposto pelos espíritos, responsável pela codificação, de Kardec, fatos estes, pelo contrário, Dourado, hoje, o nosso irmão, o nosso irmão Divaldo, o nosso irmão Chico, são verdadeiros seguidores, do Kardec, não existe, nada, não existe, nenhuma obra, de Chico Xavier, ou de Kardec, que contradita, que coloca, os princípios, de Kardec, ou as obras de Kardec, contra a parede, você poderia muito bem, falar o seguinte, não, mas Chico Xavier, psicografou, André Luiz, André Luiz, falou-se, relativamente, a um mundo, espiritual, aonde esse mundo, é materializado, onde esse mundo, bebe, onde esse mundo, come, onde esse mundo, tem cachorro, onde esse mundo, tem chá, etc, mas veja bem, meu irmão, isso tudo, é de forma fluídica, Kardec, em sua última obra, muito embora, é a primeira parte, do livro dos espíritos, que é da criação, a sua obra, Gênese, ele diz, de forma clara, que o espiritismo, não está acabado, a doutrina dos espíritos, não está pronta, ele, nos seus 14 anos, lançou-se, a base, o alicerce, a parte vestibular, compete-nos, dar sequência, à doutrina dos espíritos, então, ela não está acabada, e aí, que André Luiz, veio falar desta parte, relativamente ao desencarne, relativamente à evolutividade, relativamente a essa parte fluídica, que, depois de ter passado por uma série de médio, depois de ter passado por uma série de avaliação, não houve, como na época de Kardec, o Conselho Universal dos Espíritos, mas, de uma certa forma, pode-se dizer que também, houve, porque, houveram várias manifestações, e por médio, diferente, então, Emmanuel, André Luiz, e tantos outros, Jano de Anjos, são espíritos, efetivamente, que propuguinam pelo bem, e pela linha doutrinária de Kardec. Muito bem. Então, veja bem, os médios, a mediunidade, ela, esses efeitos físicos, pode ter efeito físico, eles podem, pode ser médios sensitivos, pode ser médio impressionável, e, relativo a essa impressionabilidade, todos os médios, de uma certa forma, são impressionáveis, pode ser médio audiente, falante, sonambulco, curadores, pneumatólogos, escrevente, e assim sucessivamente, psicógrafo, né, esses dias, lá no nosso centro, um dos centros, esse que eu frequento, nós não temos lá médio curadores, e você, precisar de uma cura, precisar de uma cura, precisar, ora, quem vai ter a possibilidade, de fazer essas curas, sem dúvida alguma, a espiritualidade, e o espírito via um médio curador, lá como nós não temos, um médio curador, ah, irmão X, não se pratica a cura? Sim, pratica a cura, dentro do centro espírita, e nós somos sabedores, que através da prece, da água fluidificada, e, do magnetismo, do passe magnético, é que se processa a cura, fora disso, não, falamos em cura, então, então, o que que ocorre? Ocorre que, prece, a oração, né, a prece mediúnica, o passe, fluídico, e a água fluidificada, que é a cura, dentro da doutrina dos espíritos, fora disso, não há, não há cura, agora mesmo, o, o, dourado, eu vou liberar o microfone, sim, então, eu estava lá, quarta-feira, chegou uma pessoa, é, chegou uma pessoa, e disse o seguinte, o senhor, o senhor, que é o presidente, o senhor, que é o chefe, alguma coisa assim, não sei se ela falou, o presidente, propriamente dito, quanto vocês cobram, para tirar o encosto, nós estávamos, nós estávamos lá, umas 13, 14 pessoas, no estudo, o livro dos espíritos, né, aí eu fui atender, aí eu fui explicar, que, na verdade, o espiritismo, não tem essa propositura, ali, não, não é a doutrina dos espíritos, não, então, ela queria pagar, e perguntando, quanto que a gente cobrava, para tirar o encosto, então, na verdade, meus irmãos, a doutrina, a doutrina dos espíritos, codificado por Kardec, relativamente à cura, é só sobre três vertentes, oração, passe magnético, e água fluidificada, aí você fala, não, mas aí, os eram iguais, o cidadão, aí perto do Brasil, o João de Deus, em Abadiânia, não são espíritas? Não, não são espíritas, o bando é espiritismo? Não, não é espiritismo, são doutrinas, que trabalham com mediunidade, e acreditam em reencarnação, mas o fato, de ser médio, o fato, de trabalhar com mediunidade, e acreditar, em reencarnação, longe de ser espírito, e aliás, espiritismo, mediunidade, perispírito, isso aí, são palavras novas, neologismo, não é Beth? Beth, que é uma pedagoga, são palavras novas, criadas por Kardec, há 155 anos atrás, até então, não existia, essas doutrinas espiritualistas, que trabalham com mediunidade, que trabalham com mediunidade, não são espíritas, muito bem, via de regra, o que há, são alívios, para que os iniciantes, se reposicionem, de passe mudança, no cotidiano, no sentido de espiritualizar, a verdade, que dentro do movimento, é dourado, nós temos um movimento espírita, e a doutrina espírita, o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita, praticamente, são os códigos, são as linhas gerais, são as diretrizes mestras, mestras, que foram codificadas por Kardec, e movimento espírita, é a aplicabilidade, é a ação que nós fazemos, ou implementamos da doutrina, então, o movimento espírita, interpreta, há uma interpretação, muitas vezes, errónea, de alguns princípios, da doutrina, mas nós, dentro do vários movimentos, de várias facções que existem no movimento, temos mais coisas, a afinizar, tem mais coisas, de uma certa forma, íntima, do que divergente, nós acreditamos, nós acreditamos na evolução, nós acreditamos num ser, nós acreditamos num espírito que sobreviva à morte, nós acreditamos na evolução desse espírito, nós acreditamos na pluralidade do mundo dos habitados, ora gente, então, nós temos mais crença em comum, no movimento espírita, do que a divergência, então, o fato, de falar, que esse médium é obsessor, que esse espírito, é, não vem com um propósito bom ou ruim, é, de que o irmão X, de que o, é, de que o médium Y, é isso ou aquilo, isso é irrelevante, o que nós temos e precisamos, apegarmonos, é o princípio doutrinário, é aquilo que demana da nossa doutrina, é de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e, em decorrência do que estamos fazendo aqui, para onde vamos, isso sim, é que efetivamente conta, então, muito embora você ser, de um movimento, muitas vezes, divergente, do que sou, não significa, que não tenhamos coisas, ou princípios convergentes, temos e muitos, então, vamos nos apegar, por esses princípios, aqui, aonde eu moro, existe, três, correntes doutrinárias, do espiritismo, existe a corrente doutrinária, seguida pela, federação, e é bom que a gente fala, federação espírita brasileira, que desde a época de Bezerra, Menezes, tem trabalhado, para, fazer a união, para fazer a convergência, do espiritismo, mas quando nós falamos, em federação espírita brasileira, não existe uma hierarquia, federação espírita brasileira, manda nas federações regionais, as federações regionais, manda no centro espírita, não existe isso, existe, no que refere-se, a parte doutrinária, a federação espírita brasileira, não fala para nenhuma federativa, ou federação regional, faça isso, ou faça aquilo, por exemplo, São Paulo, que é praticamente um país, fora do Brasil, é outro Brasil, pela sua puxância, eles têm três ou quatro federações, agora criou-se, reuniu a federação, as federações, para criar uma federação, que unisse, aí acabou de verginho, e criou a US, que é uma das menores federações, e essa é amparada pela FEB, ou seja, mas a FEB manda nas outras, a FEB manda numa, é tudo de forma, de forma, é, de forma, liberal, o centro espírita, pode fazer o que quiser, a federação regional, pode fazer o que quiser, tudo, então aqui tem, os centros espíritas federados, ou seja, participa da federação, das orientações, das diretrizes, não tem nenhuma vinculação, meus irmãos, não tem nenhuma vinculação, nem, administração, nem financeira, ou não, a federação fala, você, centro espírita, a federação tem que fazer isso, aquilo, então aqui nós temos, a Concafras, a Concafras, que, é da Alta de Sousa, que, surgiu de uma decidência, ou de uma briga da federação de São Paulo, e ela se notabiliza mais, relativamente, a parte, a parte de colher donativo, de colher subsídio, de deixar sacola, a parte de angariar, benefícios, a ser distribuído, ao próximo, a fazer a dádiva, ela atua mais nessa área, tem, a fraternidade de Jesus, que é, também, advinda lá de São Paulo, que é daquele coronel, eu me esqueci o nome do coronel, gente, eles, a Irmandade, a fraternidade de Jesus, então, você, para participar do estudo, você tem que passar por uma limpeza de sete, de oito estudos, e depois desses oito estudos, você começa a estudar, propriamente dito, o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, e você não pode falhar, se falhar, você tem que recomeçar, e você recebe, no final, um distintivo, aonde está habilitado, a começar a abrir os centros, abrir os centros pelo país, são, então, veja bem, isso são, eles dão o passe, inicialmente, como um descarrego, ou seja, você vai, iniciar os trabalhos agora, mas, inicialmente, você tem que receber o passe fluídico, você tem que receber o passe fluídico, então, na verdade, meus irmãos, são práticas, mediúnicas, mas não é o Espiritismo, infelizmente, está havendo muito, a igrejificação, da nossa doutrina, uns diz até, que essa estratificação, nós podemos virar uma doutrina, e, essa doutrina, que é uma doutrina extraordinária, o protestantismo, mas, ele se notabiliza, pela multiplicidade, das facções, e das denominações, dentro do próprio protestantismo, então, está ocorrendo, que, se nós não tivermos um cuidado, nós podemos fragmentar, a tal ponto, que, sejamos, uma doutrina, fragmentada, como tal, deixa eu ver a área de texto, Espiritismo é um só, isso que você está falando, é movimento espírita, cestíssimo, Braz, ah, cestíssimo, movimento espírita, Espiritismo, é dentro daquilo, que foi codificado, pelo nosso irmão, o codificador Kardec, evidentemente, que, existe obras complementares, que o próprio, componente, do movimento espírita, não admite, mas, existe obras complementares, Kardec mesmo, diz que a própria obra espírita, não está, então, meus irmãos, isso a gente tem, que verificar, e é um fato, mediunidade, é, vimos, que nem todos, são médios, temos, é, fragmentos, temos fragmentos, da mediunidade, para, dizer, mediunidade, propriamente dito, é aquilo que é constante, que é contundente, que faz parte, não é o fato, de eu começar a estudar agora, e ser médio amanhã, e começar a psicografar, falamos, e vimos também, que é uma linha, muito tênue, aonde, divisa, o que é anímico, e que é mediúnico, e, confesso a vocês, que há muito livro, dito, psicografado, do espírito, x, y, z, que na verdade, não é obra psicografada, mas, existe mal nisso? Não, não existe não, talvez, usa-se, o nome psicografia, para a venda, o que importa, é o que está contido na obra, meus irmãos, o que está contido na obra, dirigentes da FEB, deveria tirar o Rustang, de Senna, para ter credibilidade, veja bem, na verdade, e deixa eu fazer, eu abri um parênteses, relativamente, a esse princípio, e o porquê, que Rustang, ou as obras dele, foram, publicada, pela FEB, então, antes de ser traduzida, em Paris, França, era o berço, intelectual do mundo, as pessoas mais ricas, o mandavam, seus filhos, para esse berço, intelectual, e lá, e não foi por outra coisa, que espiritismo, no século, do Augusto Comte, do positivismo, das, mentes, altamente inteligente, e, efervescente à época, nasceu, lá, e, como vários estudiosos, Rustang, também, era, um estudioso, da doutrina, muito embora, Rustang, o que demana, da sua obra, que foi traduzida, inicialmente, aqui, os três evangelhos, e publicada, na febre, foi traduzido, antes das obras póstras, depois, Guilherme Ribeiro, traduziu, em os quatro evangelhos, que tem, extraordinárias coisas, ali dentro, do que Rustang afirma, mas, infelizmente, tem uma parte, que nós, espírita, não advogamos, que é, fala, lá, relativamente, o estado, virginal, de Maria Santíssima, e o estado, fluídico, de Jesus, então, Rustang, diz que Jesus, não veio a esse mundo, sintetizando, no estado corporal, mas, sem fluídico, mas, por que, que a febre, ainda tem, em seu bojo, essas quatro obras, muito embora, não as publica mais, porque, está constante, nas suas clausas, pétreas, essas clausas, prétreas, não pode ser mudada, isso, lá, de 1860 e pouco, na época, de Bezerra de Menezes, então, a própria, febre, tem, em que pese, ela não, propagar mais, o que demana, do, da obra, Rustang, que é, de um espírito, só, aquilo é uma opinião pessoal, mas, ela está tentando tirar, Adorado, ela está tentando tirar, tem um processo, mas, como é clausapétrea, não pode tirar, outra, Kardec, foi perguntado a Kardec, o que, que ele achava, de Rustang, o que, que ele achava, das quatro obras, dos quatro evangelhos, e ele disse o seguinte, formidável, extraordinário, é, tem muita coisa, de espiritismo, mas, entendo, que ele poderia, dizer tudo o que diz, em volumes menor, ou seja, fazer uma síntese, o próprio Kardec, não criticou, muito embora, é, o espiritismo, as obras, codificadas, de Kardec, né, o que é, efetivamente, espiritismo, é, não advoga, esse princípio, rostanguista, do corpo fluido, de Jesus, como, Ramatiz, é espiritismo, aquilo, não, só um ponto de vista, existe coisas extraordinárias, dentro do, de Ramatiz, dentro de Rostang, dentro de Umbanda, sim, extraordinário, mas não tem nada de espiritismo, o fato de falar em mediunidade, o fato de falar em encarnação, o fato de falar em cura, etc, não significa dizer, que é uma obra espírita, muitas vezes, doutrinas essa, se revestem com o nome de espiritismo, para, de uma certa forma, talvez, fazer o procélito, deixa eu ler aqui, sinceramente, em minha opinião, 99% dos espíritas, não conhece quem foi o Rostang, e tem sala aqui, no patal, que é espírita, e menciona esse nome, e raramente fala de Kardec, igual aqueles evangélicos, falam tanto, do diabo, e esquece de Jesus, é verdade, você está, você está, totalmente, então, nós, no movimento, nós devemos, né Wagner, nós devemos nos unir, nós devemos nos afinizar, nós devemos, é, jungir, naquilo que efetivamente, nos remete, a um, ponto comum, que é o verdadeiro espiritismo, então, meus irmãos, média unidade, não é só, ser, ter a influência dos espíritos, é ter essa influência, e saber fazer essa comunicação, é por isso, que os animais, não são médio, felizmente, Kardec, não foi médio, Kardec, Kardec, sim, teve, rudimentos, de mediunidade, ele teve, por várias vezes, espírito, tentando, impressioná-lo, aquela vez, que o próprio espírito, contido na esplêia, dos espíritos, de verdade, queria chamá-lo, chamar a atenção, do que ele escrevia, na 32ª linha, né, aquele espírito, batia na parede, fazia movimento, fazia, inclusive, até a própria Amélie, viu, e posteriormente, ele, conversando com Jafé, uma das filhas, não foi Jafé, não, uma das filhas, do senhor Budan, e Kardec, disse, olha, eu gostaria de saber, tinha um espírito ontem, aquele barulho, era algum espírito, perfeitamente, ou pergunto, o que ele quis me dizer, aí Amélie falou, ele está aqui, conversa com ele, foi aí, que Kardec, travou aquele extraordinário, diálogo, e num determinado momento, desse diálogo, Kardec, pergunta, perguntou o nome, se ele estava vivendo, aqui na terra, ele falou, chama-me espírito verdade, chama como é que é, espírito verdade, e em função desse diálogo, no movimento, várias pessoas, do movimento, diz que, o espírito verdade, é Jesus, outro diz, que o espírito verdade, é uma pleia de espírito, mas isso é divisão, dentro do movimento, não é? Então, Kardec, teve insights, de mediunidade, teve rudimentos, de mediunidade, ele não era médio, mediunidade, é aquilo que, de uma forma, transcende, é uma coisa contundente, que está hoje, amanhã, e sempre com a gente, ela pode, acabar amanhã, ou depois? Pode, pode acabar. Wagner, diz, vamos estudar a doutrina espírita, é isso que está faltando, hoje, aqui nesta sala, ficou patente isso, como, com as dúvidas, vamos estudar, mas não para ficar, medindo conhecimento, e sim, para aplicar em nós mesmos, para vivermos melhor, e justamente, né, Wagner, precisamos, precisamos estudar, é estudar, é estudar, e quando Emmanuel, chegou a Chico Xavier, e perguntou, olha, vamos inicialmente, psicografar, vinte e poucos livros, aí Chico disse, mas eu não tenho, eu não tenho conhecimento, eu não tenho, condições até financeiras, e o que que eu preciso? Disciplina, 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 disse o médico, por isso que nós sempre precisamos, estudar, 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 e ninguém, se arvora, em, ser o dono, da situação, então, meus irmãos, muita luz, muita paz, eu vou passar para a fraterna, vou passar para o Braz, porque ambos, é, tem colaboração a fazer, a nossa doutrina, ela é ampla, ela não está fechada, ela, Kardec, em 14 anos, ele lançou, os princípios, que efetivamente, dentro de 155 anos, pouca coisa nós agregamos, mas ela não está pronta, costuma, e eu estava no meio de, uns estudiosos espíritas, disseram que, Kardec, meus irmãos, fazia parte da pleia de Espírito Verdade, para implementar essa doutrina, entretanto, Kardec veio em primeiro lugar, mas ele fazia parte dessa pleia, eu achei, até interessante, essa linha de raciocínio, mas tudo bem, muita luz, muita paz, é um assunto extraordinário, por isso que eu gosto dessa doutrina, ela gera dúvida, ela demanda estudo, a gente precisa, perscrutar, procurar, estudar, e ir fundo, e, e tenho certeza, que não é só, nessa encarnação, que vamos, colocar a termo, tudo que é a mesma, ou demanda da mesma, muita luz, muita paz, é com você, fraterno, tudo de bom, depois, Braz, você sobe, tá, você tinha levantado a mão também, que não é uma forma, são várias, para poder colocar para nós, o que ele conseguiu, aprealhar, porque se nós colocamos, para nós, algo que nós estudamos em um, ele coloca de vários livros, então, ele faz uma pesquisa, eu acho esse estudo maravilhoso, acho, eu fiz um curso de três anos de mediunidade, porque sou médium, fiz esse curso mais, para que eu me equilibrasse, para que eu pudesse saber, exatamente, o que é ser médico, então, isso tudo que, o irmão X falou aqui, até agora, assim como, o Saia de Zondem também, eu tenho muita coisa, que eu entendo muito, porque, na verdade, eu passo por essas coisas, todas, é assim, que eu trabalho, de forma que, eu gostaria, que as pessoas, ajudassem, a esses irmãos, colaborando, com coisas, que realmente, soubessem, de verdade, e que valesse a pena, porque, nós temos, uma facilidade, de julgar, as pessoas, e as obras, conforme, disse aqui, o nosso amigo Armando, que está criticando, as obras, gente, eu gostaria, de saber, quem somos, nós, para julgar, alguma coisa, já Jesus, disse, não julgueis, para não serem julgados, mesmo, porque, nós estamos, nos primeiros, degraus, da nossa, maioria, da nossa, verdadeiro, nosso, crescimento, espiritual, nós somos, muito pequenos, ainda, nós não sabemos, nem o que é Deus, gente, mas, discutimos, Deus, vocês sabem, o que é Deus, no livro do Espírito, diz que, não temos condições, disso ainda, porque, estamos, muito, pequenos, ainda, pouco, sabemos, de, quase, nada, mas, temos, sempre, que julgar, temos, sempre, que, criticar, eu acho, isso, incrível, gente, acha, incrível, não ajuda, a tratoalha, sabe, porque, de repente, eu, no lugar do irmão X, eu concordaria, só para não, não, temos, que aceitar, tudo como, olha, se não aceito, o que você não quiser aceitar, mano, eu sou dessa opinião, eu, nesse ponto, eu penso muito, como irmão X, cada um, de vocês aqui, assim, como eu, tenho a minha, verdade, o que está escrito, nos livros, pode ser, para mim, verdade, e pode ser, para o Pedrinho, que não é verdade, ponto, final, porque, cada um, de nós, está num degrau, gente, cada um, de nós, está numa evolução, sabe lá, se o irmão X, já não teve, não sei quantas, encarnações, e eu, apenas duas ou três, quem sou eu, para me comparar com ele, então, é aquele caso, que eu acho, eu estou dizendo, o que eu acho, eu acho, que todo mundo, tem todo o direito, de sentir, verdade, ou não, verdade, num livro tal, num livro tal, num livro tal, guarde, para você, porque você, pode achar, que não é verdade, Armando, e eu, achar, que é verdade, e para que, abrir uma discussão, desse teor, aqui nessa sala, eu não acho, que seja, construtivo, só isso, que eu estou falando, eu estou dando, a minha opinião, essa é a minha verdade, já que você, colocou a sua verdade, teclando, e eu não tenho, a facilidade, que você tem, de teclar, porque eu sou ruim, disso para caramba, né, eu resolvi falar, eu não sou contra você, eu não sou contra ninguém, olha, você pode expor sua opinião, desde que ajude, é isso que eu estou falando, olha, quanta coisa, que eu acho, que não é verdade, Armando, para mim, não é verdade, e no entanto, eu não falo, porque não me interessa, fazer a cabeça, de ninguém, eu acho, que cada um, deve fazer a sua cabeça, cada um, é cada um, cada um tem a sua inteligência, o seu raciocínio, e seu discernimento, então, eu respeito as pessoas, no grau, em que elas estão, cada um tem um grau, evolutivo, cada um está, num grau evolutivo, então, por causa do seguinte, eu tenho que respeitar, as pessoas, como elas são, ou não, você criticando, tu faz, a cabeça, você está tentando, fazer a cabeça, porque você está repetindo, várias vezes, Armando, é isso que eu estou falando, filho, não vamos discutir, esse assunto não, porque isso aí, não está com nada, eu só estou dizendo, a você, meu querido, que, não é só você, que faz isso, Armando, você está me vendo, meu filho, não é só você, que critica, você está se colocando, aí, como o mártir da questão, mas não é isso, não é só você, que critica, em todas as salas, entra sempre alguém, criticando, 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 ontem, no site, o que mais fizeram, foi criticar, o homem já estava doente, caramba, sabe, fazendo o máximo, que podia ali, para passar para nós, alguma coisa, então, eu vou acusar, olha, eu acho que cada um, é cada um, eu vou repetir, cada um, tenha uma verdade, a respeito, de tudo, que é dito aqui, do que é dito, no livro, do que é escrito, do que é falado, no centro espírita, no Raquel Parda, em qualquer lugar, cada um, vai ver, as coisas, de um prisma, na sua realidade, é isso, que eu acho, eu estou falando, isso a vocês, como pessoa, que lido, com muita gente, eu lido, com muita gente, então, eu tento ajudar, a quem eu puder, isso, temos que unir, pelo nós, acreditamos, e temos os pontos, em comum, e não pelas nossas, divergências, amém, amém, porque é assim, que a gente consegue, viver, porque acontece, que o assunto, já é difícil, aí fica aí, eu e mais o Pedrinho, não é Pedrinho, nós dois aqui, ah, não estou entendendo, porque se cada um, fala uma coisa diferente, desperceber, que a gente fica, saber, o que que eu vou deixar, né, então, conclusão, eu, por exemplo, estou dizendo, a minha verdade, gente, o que eu acho, eu prefiro, ouvir uma pessoa, expondo, o que está expondo, ali, sabe, e depois, se eu achar, que está, para mim, é verdade, beleza, se eu achar, que não é, eu lavo para lá, gente, não está entendendo, porque divergências, é motivo, porque pesquisar, estudar, e ver onde, concordo, que você pesquise, que você estude, o que você quiser, estou com você, e não abro, Armando, não é isso, que eu estou falando, coração, está vendo, como você não está, me entendendo, você não está, me entendendo, eu só acho, que o momento, não serve para isso, o pobre, do homem, está fazendo, o que pode, dentro das pesquisas, dele, aí você, com um senão, desmanchando, aquilo, não é isso, é aquilo, meu Deus, não está na hora disso, você acha, que não está certo, é de estudo, exatamente, é de estudo, mas, não de você, botar para fora, aquilo, que você acha, que é verdade, ou não, isso não está, interessando a gente, Armando, é a sua verdade, coração, guarda para você, eu faço isso, porque isso é um pão fazer, você é melhor do que eu, é assim, você se considera melhor do que eu, eu quando sinto, que uma coisa, que para mim, não é verdade, eu simplesmente, guardo para mim, eu não discuto, eu não vou botar, isso em discussão, e daí, meu coraçãozinho, guarda para você, que você sabe isso, sabe por que, meu filho, na minha visão, confunde muito as cabeças, de quem não sabe, tanto quanto você, Armando, porque você tem um conhecimento, grande das coisas, como tem o irmão X, como tem outras pessoas aqui, mas tantas, que estão começando, a dar os primeiros passos, do espiritismo, e tudo isso, faz uma confusão, meu irmão, é isso que eu falo, será que não dá, para entender isso, eu gostaria, que entendesse, porque muitas pessoas, já entraram aqui, falando comigo, dizendo que não conseguem, entender nada, gente, por favor, se a gente ainda, entra com a nossa opinião, da nossa verdade, como é que fica, compreende, só isso, que eu queria dizer para vocês, por favor, né, então vamos ouvir, tentar entender, o que é dito, guardar para nós, e, aí, é aquele caso, a gente vai discernir, para nós, se é certo, ou se não é certo, para nós, só isso, desculpe, tá irmão X, mas, eu já estou para falar isso, há tanto tempo, você desculpe coração, você foi, o escolhido de hoje, para eu botar isso, tudo para fora, de quando mesmo, você não merece, mas, tudo bem, desculpa gente, desculpa, aí Armando, o negócio, não foi com você, foi com muito, mais gente, que você, tá, não foi com você, sozinho, não foi isso não, tá bom, não fica assim, chateadinho não, na boa, tá bom, vou passar para você, tô de volta, gente, é, ontem, na sala, eu fiquei devendo, eu acho, para três pessoas, que eu disse, que há muitas, passais na doutrina, os espíritos, falam assim, espírito dos animais, aí eu fui questionado, por três pessoas, e eu ainda brinquei, eu tenho cuidado de ler, com a luz da razão, e aqui sem querer, eu procurando uma questão, aqui, tá bom, valeu, décimo, aqui, na 600, já no, na resposta da 600, está aqui assim, o espírito do animal, é classificado, após a morte, quem quiser ver, e, sobre, a inteligência, que era o, o nosso, é conhecido, a 606, de onde tiram os animais, o princípio inteligente, que constitui, a espécie particular, da alma, de que são, adotados, do elemento, inteligente, universal, olha que resposta, a inteligência, do homem, dos animais, emana, portanto, de um princípio, único, sem dúvida, e aí segue, quer dizer, aqui, matou, a charada, que nós passamos, pelos treinos, queiramos ou não, e sobre o espírito, a palavra espírito, do animal, aparece mais vezes, na doutrina, eu não sei, se por discurso, ou tradução, mas não é não, francês, para o português, ela vem muito fiel, graças ao, o trabalho, do Arculan Pire, agora vocês olhem aqui, a inteligência, do J. Arculan Pire, na nota, a volta a pé, aqui da 600, da 606, a, os espíritos levantaram aqui, um problema, filosófico, a do ser, do corpo, que o desenvolvimento, do, é que está meio, meio mal escrito, da filosofia espírita, tendo, tendo a esclarecer, de obras especializadas, tem uma outra nota, que o J. Arculan Pires falou, essa questão foi levantada, mas ainda não tinha sido, bem desenvolvida, então é muito bom, a gente, ir analisando, friamente, o nosso princípio inteligente, que é o espírito, partiu, de muito mais longe, do que imaginando, partiu, da centelha divina, passando, e elaborando, até chegar, o hominal, e uma coisa engraçada, ah, mas nós partimos do macaco, tem o, a gente pode estudar, pela ciência, o homem de nial, dos primatas, dos homens de caverna, e vem, consertando o nosso corpo, até virar um, como é que chama, aquele ator, igual o Braz, aqui, até embelezar, né, passando por todas, as etapas, então, é muito importante, e, Odesso, parece que você falou, de me fazer a prece, no encerramento também, diga aí pra mim, posso fazer, ou você quer subir, digite pra mim, por favor, parece que você falou, num PVT, pra me fazer a prece final, alguém me ouviu, minha tela parou, vocês me ouviram, obrigado, Camila, ô carro, então, vamos, vamos, vamos agradecer, ao pai maior, por essa, tarde de estudo, agradecer, os espíritos, que sempre auxiliam, eu noto, que, nessa reunião, nossa na NET, tem um amparo, muito grande, da espiritualidade, e, o interesse deles também, porque é um meio de comunicação, o próprio Jesus disse, nos últimos tempos, meus ensinamentos, chegarão pelos telhados das casas, e é assim, nós agradecemos a Jesus, por essa tecnologia, que ele, que o pai maior, ele permitiu, aos gênios universais, trazer pra nós, obrigado pela doutrina, pelos ensinamentos, por essa tarde maravilhosa, gostosa, e que cada um de nós, que ele времени, até nós, para nós, que o pois, atribuir, ou que o quiz, que o conhe Oooh Commons, o senhor, o perfilizado, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto